A vida é um salto de fé. O nosso dia a dia é um salto de fé. Porque quantas vezes, e eu tenho bastante tranquilidade para dizer que vocês talvez passaram por várias experiências assim, quantas vezes eu tive que ter fé em alguém, fé numa estrutura, fé em Deus, né? Porque se a gente não acreditar, a gente não passa para o outro lado. Então o salto de fé é uma prática diária em nossas vidas. A gente tem que entender que o salto de fé que eu assisti lá no Indiana Jones, talvez a minha caminhada, ela ia ter vários momentos dela, dessa minha trilha, dessa minha jornada, aqui em Gaia, aqui nesse planeta. Eu acho que teria vários momentos que eu teria que nem ter areia para jogar sobre a ponte. Mas deveria seguir. E todos nós passamos por isso. Mas a abstração disso, que é a reflexão profunda sobre isso, que eu acho que nos faz crescer. Porque a gente perceber a simbologia daquele momento, entende? Eu acredito muito em sinais, né? Então tudo, para mim, tem uma conexão de sinais. As coisas não são por acaso. Então se eu vejo uma coisa, existe uma coincidência, existe uma fala, a chamada de vocês aqui, o convite, que eu fiquei muito feliz, é um sinal. É um sinal. É uma conexão. E essa conexão, ela é tão poderosa, porque a partir de hoje, das 14 horas de hoje, vocês passaram a fazer parte da minha história, e eu passei a fazer parte da história de vocês. E essa conexão, o que vai ser amanhã, não cabe necessariamente ao destino, se é que há, mas a nós. Então veja, isso tudo não é por acaso. Então são os sinais. Você vê esses sinais o tempo todo. Cara, eu acho que a vida aqui em São Paulo, ela tira um pouco isso da gente. Porque aqui, primeiro, São Paulo, século XXI, 2023. Um mundo absolutamente líquido. O Bauman, o grande sociólogo, diz isso. Líquido, fluido, tudo muito rápido. As pessoas vivem já pensando, vivem hoje pensando só no amanhã. As pessoas não sentem mais o pôr do sol, o nascer do sol, o vento, a árvore. As pessoas não sentem mais a vida. Então é tudo muito rápido. E os sinais, eles são às vezes subjetivos, às vezes eles são discretos. E isso passa por nós no dia a dia. Aqui o trânsito é muito louco, está todo mundo correndo, as relações familiares estão se dissolvendo, as relações humanas, as pessoas não se olham nos olhos, as pessoas estão se distanciando. E a vida urbana moderna, ela propõe isso, infelizmente. Então hoje a gente vive uma estrutura urbana de muita solidão, às vezes inserido no meio de muitas pessoas, por isso muita depressão, por isso muitas síndromes, pânico e etc., etc. Porque nós vivemos num contexto social que produz doenças neurológicas, até por conta dos neurotóxicos, que são as fumaças, os gases, que são eliminados no cotidiano. Então isso também é muito ruim para o cérebro, para a sinapse, para as questões neurais do cérebro. Então isso tudo nos afeta. Mas mesmo diante dessa loucura, e eu trabalho o dia inteiro, no meio de muita gente, muito jovem, muito adolescente, é tudo muito dinâmico, é tudo novo todo dia, mas eu tento, tento ler o mundo, tento ler os sinais, da melhor forma possível. Tenho certeza que muita coisa escapa, mas eu tento. Mas a hora que você pega um é do caramba. Faz muito sentido, sabe? Tem muita coisa assim que daí eu paro e falo, cara, que bom, né? Porque eu também não estava enxergando, também não estava vendo. E isso vem às vezes num livro, cara. Às vezes vem numa matéria que aparece, sabe? Num tema, numa discussão teórica, sei lá.